Salve, salve galera, aqui é o Rosso, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série All The Mods 4, galera Todos os mods do mundo no Minecraft 1.14, um dos primeiros modpacks para 1.14, hein? Em breve sairá modpacks para 1.15 e você vai ver primeiro aqui no canal, então segue o canal aí, galera Hoje a gente vai fazer uma mineradora, entre aspas, para coletar mais recursos para a gente, né? E vamos fazer também um localizador de diamantes, galera, exatamente, é uma ferramenta que acha diamante para a gente, certo? Então assiste o vídeo até o final e bora jogar! Bom, galera, eu estou aqui pegando aqui, coletando aqui algumas comidas, né, mano? Pegar aqui um pouquinho de trigo para comer um pão, porque foi um saco cheio de comer essas frutinhas aí Vou pegar só pão, só essas outras frutas aí eu vou deixar só de enfeite mesmo Não vou coletar, não? Tá bom É tudo plantado? Tá Vou pegar só um pãozinho aqui, pegamos as sementes também As sementes a gente vai precisar, né? Vai levar lá para... É, isso, vem Vou colocar minha máscara de besouro-suco aqui Lembre que não pode falar besouro-suco três vezes, senão ele aparece, hein, galera? Aqui, temos aqui um filãozinho Esses blocos eu estou colocando aqui porque eles ocupam muito espaço E vamos lá Galera, o que a gente vai fazer hoje Uma ferramenta que acha diamante para a gente Por quê? Porque eu quero fazer uma mineradora Mineradora, se eu não me engano, precisa de muita diamante Esse aqui é o item, é o diving rod Vamos ver se a gente consegue fazer Será que tem dois diamantes? Eu acho que tem Ixi Vou fazer uma bateria para armazenar um pouco de energia Para a gente poder guardar energia, né? Quando tiver sobrando Ó, vamos fazer aqui uma bateria Vamos ver se a gente consegue abastecer esse cara aqui atrás E fazer um jeito de guardar essa energia, velho Vamos lá fazer o negócio de diamante Para a gente achar Porque a gente quer fazer o solar panel Quer fazer o solar panel? Esse aqui Ó, primeira coisa Vamos fazer o Darn Rod Cadê? O diamante a gente tem Então, beleza 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 Vamos lá agora, galera Vamos lá na dimensão de mineração Aqui, galera Ó, galera Ó lá, ó lá Ó lá, vocês estão vendo ali, ó Ó lá Que da hora, velho Ó, que da hora, galera Ó, que diamante Ó, que maravilha, velho Nossa Esse divin Deixa eu ver Divin Ele tem de vários, ó Ele tem para cor Iron, gold Lápis Redstone Emerald Vanilla Diamond Rod Não sei porquê Diamond Vanilla Ah, são todas juntos Nossa Nossa Mas aí Pelo amor de Deus São todos juntos, galera Nossa Mostra tudo Nossa Mas aí a gente vai ficar doidão Se bem que era bom, né A gente pegar essa daí, né Depois a gente vai fazer essa daí Vamos usar essa daqui primeiro Ela não gasta, viu, galera Não gasta nada Então pode usar infinitamente Ah, galera Pode ficar na mão também Que funciona Olha que beleza Pode ficar na mão que funciona Olha, tava bem embaixo da gente, cara Não ia achar nunca esse aqui Olha, achei uma esmeralda ainda de brinde Nossa Aí ele continua, ó Aí ele vai sumindo, tá vendo? Opa Galera Olha o que eu achei ali, velho Olha que coisa doida Olha ali, ó Olha que gostei aqui, galera Olha que da hora Ó Corujinha, galera Olha que fera Corujinha não Corujona, né Olha que da hora Tá aqui, ó No pé da árvore Que da hora Galera, a gente tá com um problema sério De energia Né Aqui Ou da falta de energia Na verdade, né Então, ó Vamos mudar o lugar Pra cá Mais Vamos fazer nossos Nossos Upgrade Aqui, ó Primeiro que a gente tem que fazer Esse Solar Panel 1 Pra dar esse upgrade Pra depois usar aqui, ó Solar Panel 2 Vou fazer dois desse Então a gente precisa fazer quatro desse cara aqui Certo? Tá bom Agora a gente precisa desses caras aqui, ó Esses caras aqui já são mais difíceis de fazer Seis Cada um precisa de três, né, velho A gente vai fazer o nosso Solar Panel 3 Esse aqui é boladão, hein Esse aqui ele faz 32 RF Não é tanto assim que nem o outro Mas é bem mais, né, cara Bem mais Começou a guardar Energia Aí ele vai guardar automaticamente E a gente já tem um Solar Panel boladão Agora a gente precisa de quatro desse aqui E a gente tem que repetir todo o processo de novo E no final fazer esse cara aqui, ó Haha, três Fizemos aqui os três que precisava Beleza Fazer um reloginho E agora Tá lá, cadê o bloco de ferro? Eu tinha feito um bloco de ferro E a gente vai conseguir dois desse Esse aqui é o melhor de todos Melhorzão, velho Esse aqui é bom demais Um vai ficar aqui Pra encher nossa Nossa energia Belezinha Gastando 74, 75 Tá enchendo aqui E aqui também tá enchendo Eu acho que esse aí vai dar conta Pra pelo menos deixar o sistema ativo Tá ligado? Certo? Muito bom Esse painel solar aqui, ó 128 Transfere mil E tem capacidade pra dois mil Esse aqui tá bom Vamos lá A gente vai fazer O builder Certo? Essa máquina aqui, ó Não é muito caro Beleza? Vou fazer ela aqui E fazer o nosso builder Certo? Essa maquininha aqui Ela constrói coisas Tá ligado? Se eu não me engano Ela precisa de um módulo Deixa eu fazer o modular storage Deixa eu ver o storage Storage vai precisar também do storage Agora, galera A gente precisa desse módulo Do RF Tools, ó Precisa desse shape card Certo? E com o shape card A gente vai fazer esse de mineração aqui, ó Tem vários aqui, gente Que é esse da query Beleza Belezura Então vamos lá Vamos fazer o shape Vamos lá Vamos fazer o shape primeiro Agora vamos fazer a query A query precisa de Por isso que eu fui atrás do diamante, galera Porque a gente ia precisar De duas ferramentas de diamante Pra fazer esse cara aqui Tá ligado? Eu sei que não tem chunk loader Mas eu vou deixar ele aqui Nesse mundo E aí depois a gente vê o que a gente faz, cara Pra lá não Deixa eu ver Vamos aqui pro lado desse negócio aqui Vamos fazer bem aqui, ó Vamos ver se ele vai funcionar, né? Primeiro, né? Primeiro tem que ver se ele vai funcionar, né? Vamos colocar o builder E o storage em cima Vou colocar aqui já o painel solar E aqui O espaço de armazenamento Primeiro, antes da gente pôr ali A gente tem que configurar O que a gente vai querer Certo? Esse cara aqui Ele faz o desenho Vai querer uma box Uma top dome Uma bottle dome Uma esfera Ou um cilindro E aqui ao lado E aqui ao lado Né? Hore dict Aqui será? Não Não quero que pegue dirt Nem pedra Nem isso Nem isso Beleza Vamos ver Support preview Ele tá fazendo aqui Aqui é onde a gente tá Né? Eu não quero que ele faça aqui, não Eu quero que ele vá Aí Aí, boa Queria que ele fosse pra trás Exatamente assim Agora Vamos Tá, lasqueira Red level build Start Ah, ele tá indo até chegar aqui Eita, lasqueira Eu não vou pular não Que eu não tenho Não tenho Redstone Não tenho Coisa, galera Olha lá Começou a pegar Aí Começou a pegar coisa, ó Olha que firmeza Olha que firmeza Mano Que firmeza, cara Olha lá Queria entrar lá dentro Mas não consigo E eu não tô vendo ele minerar, véi Pô, menos dos Menos Um pôr menos 60 Aqui, ó Menos Qual a camada que a gente tá? Calma aí Calma aí A gente tá na camada 70 Então Vamos pôr aqui, ó Menos 70 Menos 70 Aqui, ó Certo? Vamos ver se dá certo agora Não é esse aqui, não Vai lá Nossa Nossa Ele cavou até lá embaixo Lá já, véi Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Não é rola ou não Porque é solid Por isso que tá dando pau Aí, agora tá Agora vai cavar no meio Ele tava cavando do lado, ó Olha isso aí Agora ele vai cavar no meio Ha, 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 ha Olha lá, galera Comendo um pilão E vendo a mineração É isso aí, irmão Olha que da hora Olha que louco Minera mesmo Bom, galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui A gente conseguiu uma mineradora Na verdade não é uma mineradora Na verdade é um builder, né, mano? Peraí, agora Se eu apertar pra frente Acho que cai, né? Vem pra cá Mais aqui Porque eu tô muito na pontinha Ah, é isso É Ah, ó A gente conseguiu um builder Que serve como mineradora Ele pega os... Recolhe os blocos E coloca num adjacente Num estoque adjacente Então É praticamente um minerador E a gente colocou um módulo de query Ele tá pegando o item Essas pedras aí Essas porcarias Ele vai jogar tudo fora O que for de item bom Ele guarda pra nós Certo? Eu não tenho chunk loader Então eu tenho que ficar aqui Vou deixar ele minerando A gente chegar no chão São 70 camadas E é isso aí Beleza? Então, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixa o gostei Se inscreve no canal, galera Vai ter muita novidade aí A partir do ano que vem, certo? E live todo dia lá na Twitch Então é só seguir aí Os endereços aí As redes sociais Que é nóis, galera Bom, Feliz Natal A todo mundo, tá, galera? E vocês tenham tudo de bom E que todos os sonhos De vocês se realizem Certo? Feliz Natal pra todo mundo aí Antes do ano novo Tem mais vídeo E é nóis Certo, galera? Beijo você No próximo vídeo Um grande abraço E vai aí